É NÓIS 500 INSCRITOS! E aí beleza? Eu sou o Itiro e como eu tinha prometido aqui está o vídeo especial de 500 inscritos Foi gravado na província de Guifo, no Takasso Snow Park Aí aqui a gente está chegando aqui, entrando no estacionamento do local Por ser uma segunda-feira, até que estava vazio Olha lá o guardinha sinalizando lá onde que a gente deve parar o carro E faz dois anos que eu não venho a esse local, então não estava andando muito bem E nevou o dia inteiro, também para dificultar a gravar o vídeo Eu não tinha assim aquela manha, aquela confiança E nevando o dia inteiro complicou bastante Então, vamos ao vídeo Olha o arrasante Aqui ó Takasso Snow Park É hoje Alto escapote Já chegou, comprou as entradas Que dá permissão para andar na gôndola E já fomos direto para a gôndola Pegar a gôndola agora Pegar a gôndola, Sartinha Topo da montanha Nossa, a menina vai com o cabelo todo solto para fora Tá precisando dar um bloco de gelo Tô virando o Homem da Neve já Tô virando o Homem da Neve já Boa Boa E chegamos no topo da montanha, 1.550 metros. Takatsu Snow Park tem 12 pistas, totalizando 4.800 metros de pista para a prática de snowboarding e esqui. Olha só a nevasca que estava no topo da montanha. Muita neve, o que dificultou o bastante para gravar, segurar a câmera com uma mão e manter o equilíbrio em cima da prancha. E rajadas de vento muito forte também, o que dificultava ainda mais. Mas beleza, então agora o áudio original. Bora! Isso aí, olha o vídeo. Olá, Zaiti! Bora! É, o pessoal de quem está descrito. Nossa, mano, está um frio aqui em cima. É, não posso cair. Tinha duas câmeras. Uhul! Nem sei se está me pegando. Uhul! Descer na boa para não cair. Uhul! Olha a descida. Nossa, quase que eu caio agora. Uhul! Olha a descida. Uhul! Não posso cair. Uhul! 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 Retão Caída Uma caidinha O topo já não está obedecendo Nevando Vamos ver se nós pula lá As pernas já não estão aguentando Vamos ver se nós pula aqui Vamos ver se nós pula lá 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 Não pode cair Está filmando Está filmando Essa eu vi Essa eu peguei Bora Vamos tentar descer Não vou descer reto não Porque dali É uma outra pista E pode descer gente Pode estar vindo um negro Passando reto ali E eu descendo reto Então a gente pode Tem um trombamento ali Vamos dar uma brincadinha Aqui já está cansado Eu acho que daqui dá Vamos ver 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 Ah, saco! Viu aqui nas faixas aqui Não tem ninguém? Não Vamos ver o que que tem a espalha daqui Subi na montanha Tá fofo e tá duro ao mesmo tempo Descer aqui hein Não posso cair e nem trocar Descer aqui Nossa velha Vê isso Na hora A CIDADE NO BRASIL 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 E chegamos aqui ao final do especial de 500 inscritos. Muito obrigado a todos. A todos que divulgam, que compartilham, que dão like ou que apenas assistem os vídeos. Muito obrigado mesmo. E agora nossa próxima meta é rumo aos mil inscritos. Será que conseguiremos? Não percam os próximos capítulos ou os próximos vídeos. Então até mais. Muito obrigado. Um abraço a todos. E antes do encerramento desse vídeo, uma pequena parte de bônus. Aqui está o bônus dolorido. Abraço, até mais e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.